Eu nunca pensei que tivesse fim O amor que você dedicou a mim Foi tudo mentira, eu acreditei Você me enganou, me abandonou Juro que chorei, juro que chorei E vai implorar Mas você não quer No meu coração Faz tudo o que quer Mas o tempo passa Tem que me esquecer Eu sou infeliz Mas verei feliz E você vai ver E você vai ver Você não pensou O mal que me fez Só espero um dia Chegar minha vez Você vai sentir A falta de mim Você vai chorar Mas eu não vou ficar Vou fazer assim Sem o meu carinho Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas juro por Deus Não me aceitarei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Sem o meu carinho Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai sentir saudade Vai querer voltar Vai querer voltar Mas juro por Deus Não me aceitarei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei